O meu contato com o Juscelino, eu conheci o presidente, jovem ainda, eu abri a porta lá de casa várias vezes para receber o Luís como deputado federal e prefeito de Belo Horizonte, ele vinha a Diamantina e não deixava de ir lá em casa visitar meus pais. Mas o Juscelino tinha um amor imenso por Brasília, e ele chegou a visitar Brasília mais de 200 vezes, e muitas vezes o avião saía do Rio de Janeiro, depois do jantar dele, e gastava, que era um DC-3, gastava muitas vezes até quase 4 horas do Rio a Brasília. E ele então tinha lá o local dele, o quartinho dele dentro do avião, ele chegava por seu pijama e ia para Brasília, e lá ele ia para as obras, podia estar chovendo, ele punha aquela capa e descia e ia para as obras, visitava todas as obras, voltava, entrava dentro do avião e voltava para o Rio de Janeiro. O Juscelino, ele se uniu a vários deputados e alguns senadores que eram da UDN, porque o maior carrasco de Juscelino foi a UDN, e o Lacerda, a tribuna da imprensa, a revista Marquis, e ele tanto não olhava essas coisas, ele queria resolver o problema, construir Brasília, porque o Zoderiza também achava que ia dar, voltar às leis de Brasília, porque Brasília ia ficar, quando o Juscelino saía, ia ficar um cemitério, ia ficar lá, o que o Juscelino fez? O Juscelino, e tanto ele inaugurou Brasília em 1960. A mensagem que eu tenho para Brasília é a mensagem que o Juscelino poderia, neste momento, estar aí, tanto, porque o que nós precisamos é do diálogo, é da conversa, é de sentar na mesa, discutirmos o assunto, e não ficar um criticando o outro, o outro... Não, Brasília tende de mostrar a criação, quem criou Brasília foi um J.K., foi um Juscelino Kubitschek, foi um homem que era um autêntico democrata. Então, o que eu quero para Brasília, nesses 60 anos, é que se entendam, que os políticos se entendam. Então, o que eu quero para Brasília é o que eu quero para Brasília?